Um homem, duas faces, esse é o Carlos Eduardo, que por aproximadamente dois anos conseguiu enganar as forças policiais da cidade de Paranavaí. Esse que você vai vendo nas imagens. Diversas vezes foi abordado pela Guarda Municipal, também pela Polícia Militar, se passou por outra pessoa. Ele dizia que tinha problemas psicológicos, mas nessa semana a casa dele acabou caindo. Quando o DEPEN decidiu fazer um exame mais detalhado para saber a verdadeira origem e a identidade desse rapaz. Ao realizar um exame de sangue, os policiais constataram que, na verdade, o seu nome verdadeiro era Emerson José e que ele estava com três mandados de prisão em aberto. Ele acabou sendo preso pela Guarda Municipal. Inclusive, nós conversamos com um dos guardas municipais que acabou realizando a prisão, que tem os detalhes sobre esta ocorrência. Vamos conferir. Positivo. Por muito tempo, esse indivíduo se passou por Carlos Eduardo na nossa região, vindo a enganar todos os órgãos de segurança. Por várias vezes, foi encaminhado a DP, mas a gente não conseguia a identificação. Mais uma vez, com a parceria de mais um órgão de segurança, o pessoal do DEPEN, Paraná, pediu para um papiloscopista fazer a identificação do mesmo. Via digital e também pela coleta de sangue. Passado algum tempo, saiu o resultado com 100%, que o mesmo aí tem várias passagens e estava com 3 MP em aberto. E, na verdade, quando ele era abordado, ele se passava por um deficiente, é isso? Ou ele tem realmente problema? Positivamente. Positivamente. Nessas abordagens de rotina nossa, em várias ocorrências de furto, dano a patrimônio, ele se passava por uma pessoa que apresentava problemas psicológicos, uma pessoa inimputável. Era encaminhado para a DP, era feito todo o trâmite legal da lei, mas ele apresentava o nome de Carlos Eduardo, no qual, juntamente com o DEPEN, agradecemos o DEPEN, uma parceria muito grande com a gente, somando. Fez a identificação do mesmo e hoje, na hora que ele veio me informar na central, eu estava na central de emergência da guarda municipal. De imediato, eu já comuniquei às equipes de rua e nós estávamos com uma equipe de plantão no visual do mesmo, próximo ao Banco do Brasil, ali, no centro de Paranavaí, onde ele causava vários delitos. O mesmo já foi preso em fragrante, entregado para os órgãos competentes, ao DEPEN, e está à disposição da justiça.